Primeiro volume, página 49, exercício 9, substituição, sustentar uma nota sem repeti-la, substituindo um dedo por outro. Então, aqui nós temos um exemplo do hino 461, um pentagrama, né, com o exemplo do hino 41, com uma substituição de dedilhado. Aqui nós não podemos repetir a nota, somente o dedilhado. Nós estamos com o dedo 3, repetimos o dedo número 1. No exercício 9, está escrito para nós, escrito de forma, estude os exercícios seguintes, utilizando os recursos de dedilhado, chamado mudança M, substituição S e abertura A. Então, aqui nós temos um pentagrama, com a forma de compasso 2 por 4, dois tempos dentro de cada compasso. Então, no primeiro compasso, nós temos substituição, perdão, nós temos mudança. No segundo compasso, nós temos substituição, e no terceiro compasso, nós temos alargamento. Então, aqui dentro desse exercício, nós temos a mudança, nós temos a substituição e temos o alargamento. As figuras da mínima, da colcheia e da semínima, figura de som e figura de silêncio, a pausa da semínima. Também nós temos aqui para baixo, passagem, passar o polegar por baixo de outros dedos, ou passar um dedo por cima do dedo polegar. No inário, ficou convencionado indicar as passagens circulando o número do respectivo dedo, conforme exemplos a seguir. Então, nós temos exemplos de passagem do polegar por baixo de um dedo indicador. Então, aqui nós temos no hino 28, nós temos uma passagem do polegar por baixo do indicador. Então, aqui nós estamos observando que tem uma marcação, aqui já está assinalado, né? Então, aqui nós vamos, nós está com o dedo 2, aqui nós já pegamos com o dedo 1. Então, nós estamos com esse dedo, nós já fazemos isso aqui, ó. Então, aqui tem uma passagem do indicador para o polegar, correto? Aqui no exercício, nesse exercício também, que é o hino 388, passagem de um dedo por cima do polegar novamente, né? Então, nós estamos tocando lá com o dedo sol, depois chega aqui nesse sol, nós vamos colocar o indicador. Para essa nota aqui, vamos usar o indicador. Vamos fazer uma passagem por cima do polegar novamente, correto? Farei uma execução dos exercícios a seguir.